Em Presidente Prudente, o primeiro dia útil do ano começou com pouquíssimo movimento na região central da cidade. É que o comércio, pessoal, não vai abrir as portas hoje no Calçadão. A gente está observando aí o seguinte, né? Essa situação se dá pelo fato de que os comerciários trabalharam no feriado do dia 8 de dezembro, que é o dia da Imaculada Conceição, porque eles trabalharam justamente para folgar aí nesse primeiro dia útil do ano, que é o dia 2 de janeiro. No Calçadão, um movimento que se tinha apenas para os bancos, né? Os bancos abriram aí às 11 horas da manhã, depois de um longo período por conta do fim do ano, está agora essa retomada dos atendimentos nessa segunda-feira. Tanto em Arassatuba quanto em Rio Preto, as lojas vão reabrir daqui a pouquinho, viu? Ao meio-dia e ficam abertas até às 6 horas da tarde.